Eletro Zema, seu sonho é possível, a Zema facilita, a Fosso Pena 177, apresenta Vitoriosa, reforma minha casa, patrocínio, armazém do piso, com você no seu sonho João Naves 4795 e aspirante Mega 39 e C&A Construtora, compromisso com a qualidade Realização, TV Vitoriosa, Rede Vitoriosa de Rádio, Portal IP e Rádio Mania FM Durante a construção de uma casa é necessário que a parte elétrica seja feita com bastante cuidado Além da fiação ser de qualidade, deve oferecer principalmente segurança aos moradores Pensando nisso, esta empresa especializada em materiais elétricos e iluminação Trabalha em ritmo acelerado, tudo para garantir a segurança de toda a família da Gleire A gente está buscando fornecer para ela material de primeira qualidade São todos os materiais certificados pelo Inmetro Para avisar a questão do conforto e a segurança da casa dela A Eletromax trabalha desde materiais da linha básica até a linha mais sofisticada na área de iluminação E também da linha de material elétrico, ou seja, padrão, fiação, conduletes, tudo que uma residência ou indústria precisa Líder no mercado há 42 anos, a empresa parceira da promoção TV Vitoriosa Reforma Minha Casa Vai decorar também a casa da sortuda Para isso separou o que há de melhor iluminação A casa dela, que terá gesso no teto, ganhará plafons embutidos Então tem som plafons quadrados, que estão usando muita linha quadrada atualmente E que dá uma leveza ao ambiente, porque fica tudo embutido E também tivemos o cuidado de usar lâmpadas econômicas Porque o custo-benefício compensa muito São lâmpadas mais duráveis e de consumo bem menor E preço também, apesar que o custo-benefício compensa Porque elas vão durar mais tempo e economizar energia Promoção TV Vitoriosa Reforma Minha Casa Vale lembrar que mais casas serão sorteadas ainda este ano E a próxima pode ser a sua Para nós, logísticos, nós mostramos a nossa loja O que tem de melhor no mercado E também ajudamos as pessoas a ficarem felizes Porque uma casa é para a vida, né?